ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Assaltantes em fuga destroem carros e invadem casa no Jorge Teixeira, Zona Leste da capital. No Compas, o Exército faz revista do presídio, onde houve a morte de 56 detentos no início do ano e encontra rádios e armas. Polícia prende um dos suspeitos de matar motorista de micro-ônibus do transporte alternativo. Número de faltosos preocupa a justiça eleitoral. Tem eleitor que agenda atendimento, mas não vai. E pequenos empreendedores investem nos sabores da Amazônia para aumentar os lucros nos negócios. O Jornal em Tempo dessa segunda-feira já está no ar. Boa noite. Bandidos em fuga destruíram carros e invadiram casas no Jorge Teixeira, na Zona Leste aqui da capital. Foi depois de fazer uma família refém. Tudo começou depois que dois assaltantes invadiram uma casa nesta rua no Novo Reino, fizeram uma família refém e roubaram um carro. Eles pegaram a minha mãe como refém e levaram a minha mãe para a sala. Meus irmãos estavam todos dormindo e iam no banheiro tomando banho. Jogaram ela no chão, arrancaram a pulseira do braço dela e tentaram tirar a televisão. Só como a televisão é grudada na parede, eles não conseguiram. Então eles falaram, a senhora não olhe, senão vão lhe dar um tiro todo o tempo, ameaçando ela com a arma na cabeça. Foi na hora que eles mandaram ela abaixar a cabeça, eles dois entraram no carro e saíram desgovernados, que foi acabar lá no Jorge Teixeira. Depois do assalto, os bandidos fugiram, mas foram perseguidos por um dos familiares das vítimas. Quando a minha prima avisou que eles tinham roubado o carro dela, saiu eu e o irmão dela, procurando para ver se avistava eles. Quando nós chegamos aqui perto da praça do Jorge Teixeira, o Jorge Teixeira é um ali, eles cruzaram a rua em alta velocidade. Aí nós, como a rua lá é uma rua estreita, nós descemos atrás deles. Quando ele notou a nossa presença atrás, que não chegou muito perto, ele começou a atirar. Aí eu bati na traseira do carro dele, do carro da minha prima que eles iam fugindo, e eles atirando, atirando para trás, de dentro do carro. Aí foi quando ele bati outra vez e parei. Eles passaram direto na rua e bateram na casa do senhor. Os criminosos bateram o carro no portão da garagem desta casa e acertaram outro veículo, no Jorge Teixeira, também na Zona Leste. Com a velocidade que eles desceram rapidamente, não conseguiu fazer a curva. E com isso eles entraram na casa onde está a garagem, fechada, e bateu também o segundo carro lá, que é um prisma também. Mas não acabou por aqui. A dupla ainda roubou uma motocicleta e na fuga foi atropelada pela pessoa que estava perseguindo eles. Eu dobrei na outra rua para voltar para lá, dei de frente com eles. Eles atiraram em cima de mim de novo, foi quando eu joguei o carro para cima deles e me abaixei, bati eles, aí o carro entrou na casa lá também. Aí eles ficaram caíros lá, imprensados, mas levantaram e foram embora. Não tinha ninguém para ajudar. Os assaltantes conseguiram fugir. O caso foi registrado no 14º Distrito Integrado de Polícia. É, e o aumento da passagem de ônibus voltou a ser discutido na Câmara, mas até agora nada foi definido e o reajuste permanece. Depois do feriado de carnaval, os vereadores retomaram os trabalhos na Câmara Municipal de Manaus. Um dos assuntos discutidos foi a tarifa de ônibus, que saltou de R$ 3,30 para R$ 3,80. E diferente do último dia 24, em que houve manifestações por causa do aumento, hoje o clima estava mais tranquilo. Mas para a oposição, a planilha ainda precisa ser discutida de forma mais clara. O documento, nota, a planilha dos últimos anos não foi apresentada. Na quinta-feira da semana passada, na sexta-feira eu solicitei também. Hoje eu solicitei e essa planilha ainda não está em nenhum gabinete. O vereador Chico Preto até apresentou hoje na Câmara um decreto legislativo para que haja uma fiscalização quanto ao pagamento dos funcionários das empresas de transporte coletivo. É um instrumento que cabe à Câmara Municipal para suspender o aumento da tarifa. Os vereadores vão analisar e vão decidir se concordam com os argumentos que eu estou colocando. Mas apesar de tanta discussão sobre o assunto, nada ainda foi definido. E por isso, outras audiências devem ser realizadas. A Câmara já está, através da Comissão de Transportes, convocando novas reuniões para nós tratarmos isso de uma forma mais técnica, inclusive com a presença do Conselho de Economia e outros entes que vão engrandecer o debate dessa planilha. Então nós estamos aguardando isso para dar continuidade a essa questão. Ainda na audiência, do dia 24 de fevereiro, foi apresentada uma CPI para fiscalizar e investigar o aumento da passagem de ônibus. Mas até agora, apenas cinco vereadores assinaram o documento. Eu estou conversando agora com a base do prefeito também, com a base do outro segmento aí, vereadores, para nós fazer uma comissão, para nós investigar as empresas de Manaus. Chamar o Ministério Público, assinar o Ministério Público Federal, porque essa planilha que foi colocada aí, a prefeitura apresentou a dela. Mas a das empresas, na hora de explicar para a imprensa, eles não explicaram. Daqui a pouco o Exército faz revista no Complexo Penitenciário Anísio Jubim. Detentos reagem e entram em confronto com a polícia. 37 presos ficam feridos. É já, já. Tchau. 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 Tchau.